As pessoas normalmente se preocupam em ser bem aceita no trabalho, de trabalhar, mostrar que é isso, que é aquilo, que é o outro, de estar sempre em evidência e ser reconhecido. Isso tudo morre a partir do momento em que você não está mais lá. O máximo que vai acontecer, eles vão dizer, poxa, ele era um cara legal, a gente gostava dele. Um mês depois, nem lembro que você existia. Eu era um cara muito gordo em 2002, decidi fazer uma colocação de um negócio chamado banda gástrica, que é um estrangulador de estômago, perdi uns 25 quilos e tal, e fiquei com essa banda há 11 anos. E foi quando o médico sugeriu que eu fizesse uma técnica nova de cirurgia bariátrica chamada sleeve, que resume-se em transformar o estômago em uma espécie de um tubo, porque mantém todas as características de absorção de vitaminas e tudo mais, que as outras técnicas que existem não permitem. Então, o cara tem que tomar remédio a vida inteira e essa técnica não. Então, eu gostei da ideia, falei, legal, vamos partir para essa então. Mas aí eu tive todas as complicações de rodapé de Lira. Eu tive a tais da trombose, tive septicemia e uma doença do pulmão chamado SARA, que é Síndrome de Angústia Respiratória Aguda. Essas três somadas, ao mesmo tempo, o índice de sobrevivência era muito pequenininho. Essa primeira cirurgia foi dia 3 de janeiro de 2013. A complicação começou no dia 9 e eu tive alta do médico dia 31 de dezembro e voltei a trabalhar no dia 7 de janeiro. a partir da inscrição da Cidade de Alicentão e no final, os anos atrás de Alicentão Você para pra pensar e fala, poxa, podia não ver minha filha se formar, não ver neto nascer, você fica pensando o que você perderia em termos de futuro. Antigamente, eu acho que assim, uma coisa que a maioria dos homens tem, o que que é o mais importante? Hoje não tem que trabalhar, tem que sustentar a família, e põe a família sempre em segundo, terceiro plano, às vezes, em termos do dia a dia. E o que me ensinou todo esse processo é que acho que o que vem primeiro de tudo é a família, o resto é o resto. Trabalho, se você não tem um, arranja outro, se o cara não gostar de você, paciência. Esse processo resultou numa certeza de que você é querido dentro da família. Você vê, minha esposa foi de todas as mais sacrificada, porque dos quatro meses e meio que eu fiquei no hospital, somente um dia ela não dormiu comigo, que foi quando eu estava na UTI, que não tinha mais o que fazer, ou seja, esperar a recuperação minha e das máquinas me alimentando lá com os remédios. Agora, foi uma dedicação incansável, e assim, todos os meus filhos iam lá, meu filho ia me ver todo santo dia, entendeu? E assim, eu sei que a vida dele não estava fácil. A outra ia lá, quando a Lúcia não podia ficar tarde, que ela tinha que trabalhar, ela ia lá, ficava trabalhando nos laudos que ela fazia lá junto comigo, entendeu? A outra ia levava filme para eu ver, né? Game of Thrones, né? Assisti a série toda, né? É um, assim, um sentimento que gratifica, né? Acho que isso não tem o que pague. Eu tenho um cuidado muito maior com eles que eu tinha antes, né? Acho que isso foi uma das coisas que esse processo todo me ensinou, né? Tanto que quando eu voltei a trabalhar, eu não tinha remorso de ir embora às 5h30 da tarde, quando eu acabava o expediente. Antigamente, eu falava, putz, eu vou embora, tem tanta coisa para fazer, ficava fazendo, 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 entendeu? Então, eu deixei de ter remorso de... Chegou a hora de acabar, acabou agora, é hora da família, entendeu? Chega. Teve uma fase na minha vida que eu saía do trabalho às 10h, 11h da noite, durante muito tempo, entendeu? Eu não via minha filha acordada, só no fim de semana, né? Quer dizer, eu chegava em casa, ela estava dormindo, eu saía e ela ainda estava dormindo. Hoje eu não faria isso, entendeu? Eu acho que se eu posso dizer alguma coisa para os pais mais jovens, é que curto muito a meninada, porque eles crescem rápido, você perde muita coisa de não curtir eles diariamente, entendeu? Eu vejo pelo meu netinho, que estou indo lá, pelo menos ele mora em Campinas, estou indo lá toda semana, de vez em quando ele liga com o pai, fala, papai, fala para ele pôr no FaceTime. E aí a gente fala, mas é legal, acho que é legal. Hoje, né, depois de tudo que foi passado, o momento que me deixa mais feliz é você estar sentado, reunido em uma mesa com toda a família, com o neto, na hora, na genro, tomando um vinho, falando bobagem, rindo, aproveitando realmente esse afeto que existe entre as pessoas da família. acho que isso que é fundamental, você ter alguém com quem você possa contar, independente do que aconteça. E por aí.